E recentemente você perdeu sua mãe, né? Perdi, faz... Não faz dois meses que minha mãe faleceu. E aí, como que tá o seu coração, assim, seus filhos, a família? Porque, né, vocês são muito juntos, né? Porque eu lembro que a última vez que você esteve aqui, a gente tava conversando, que você falou que você chegou a morar com a sua mãe. Eu tava morando com ela. Na pandemia, seus filhos. Na pandemia, as crianças... Eu, né, eu... As crianças foram com ela pra fazenda, eu fiquei aqui com ela. Foi tudo muito rápido, Dani. Eu acho que, tipo, Deus, o universo, né? Independente do que cada um acredita. Eu acho que minha mãe já tava escondendo da gente. Eu acho que ela descobriu o câncer. E foi pra fazenda. Ela tinha câncer aonde? Ela, quando a gente descobriu que foi em dezembro, a gente descobriu ósseo, pulmão e cérebro. Não adianta. Às vezes, você pode ter o dinheiro do mundo que não vai resolver o problema. A gente descobriu começo de janeiro, um pouco depois do Réveillon. Um pouco antes de eu viajar pra um trabalho. Tanto que, quando eu fui viajar, ela tava começando o tratamento. Mas os médicos já tinham avisado pra gente que, tipo, seria 10% de chance de cura. E aí, por mais que a gente entrou com o tratamento, por mais que meu pai tinha condições de dar tudo o que ela precisava, em um mês, minha mãe deixou de ser minha mãe. Enquanto a minha mãe tinha consciência, porque como era de cérebro, ela perdeu a consciência, ela falava, ela pedia muito pra gente que ela não queria ficar no hospital. Tanto que, quando ela faleceu, que eu voltei pras redes, as pessoas, nossa, mas você tá bem, e não sei o quê. Eu sou uma pessoa que minha mãe me ensinou a lidar com a morte. Eu acredito. Minha pai e minha mãe... Você não ficou desesperada de chorar, de ficar mal, assim? Eu fiquei desesperada, Dani, quando eu acordei e a minha mãe perdeu a fala e perdeu os movimentos. Porque foi bem isso. Eu saí, deixei a minha mãe com as crianças, eu e meu irmão, ela tava super bem. De repente, o Igor tava ali do lado do Palmeiras que eu fui ver o jogo. O Igor me liga, mãe, mãe, corre, 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 que a vovó caiu, a vovó caiu, e eu e o Manoela não conseguem levantar ela. Aí fui pra casa correndo. Depois de uns dois, três dias, ela perdeu a fala. Em uma semana foi bem isso. Em uma semana eu perdi a minha mãe. Eu fiquei um mês cuidando... Podem me julgar, tá, gente? A mãe é minha, eu falo que eu quero de um corpo numa cama. Entendeu? A minha mãe eu perdi naquela semana. Então, aquela semana foi a semana que eu realmente surtei. Quem me conhece? Meu pai ficou super preocupado. Eu não sou pessoa, nunca tomei remédio, nunca tomei calmante, nunca tinha tomado nada disso. Meu pai chegou até em casa, porque o Paulo ligou pra ele, porque eu tava tomando rivotril, porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer nada. Então, essa semana foi a semana que eu surtei. Mas ainda, né, o universo, como sempre, soube porque foi bem isso. Eu acho que, tipo, ela precisava, entendeu? Que eu cuidasse dela naqueles 30 dias. E os seus filhos, assim, como que foi, assim, perder a vó? Foi bem complicado. Porque é muito grudado, né? E eles... É que é bem isso. Na minha casa, acho que pela criação que eu tive do meu pai, eu nunca escondi nada dos meus filhos. E aí, eu falava pra eles, eu falava, gente, bom dia, vamos pro colégio, é mais um dia, já estou avisando, pode ser que vocês cheguem no colégio, a vó tenha morrido. Entendeu? Porque eu não ia mentir, eles não são crianças. Eu vou iludir eles, e o médico virou pra gente e falou, mano, sua mãe não tem o que fazer. Não existe tratamento, não existe dinheiro, não existe nada que possa curar a sua mãe. E, tipo, as opções eram ou no Moteio ou em casa comigo. Você nunca nem sentiu, assim, de pedir pra Deus, assim, pelo lado espiritual, tipo, assim, de Deus... Eu pedia pra ele levar. Eu falava, Deus, tipo, faz... Eu acredito muito nisso. Deus, universo, anyway. que ele sabe, entendeu? O que é melhor pra gente. Eu acho que, talvez, se ele tivesse segurado a minha mãe mais tempo, viva, talvez ela sofresse mais. Entendeu? Como foi uma coisa muito rápida. Você achou que foi até um alívio dela não sofrer. Tanto que foi bem isso. Eu vou falar, vou ser julgado, me julguem aí. Quando minha mãe morreu e meu irmão me ligou, eu comecei a chorar. Mas dentro de mim, eu tinha uma sensação de, tipo, que acabou. Entendeu? Eu não vou mais ver minha mãe sofrendo. Porque, por mais, no começo, por mais que ela não conseguia falar, às vezes, ela não conseguia comer. A gente tava tendo que dar comida por seringa. A minha mãe sempre foi uma pessoa super chata pra comer. Minha mãe sempre foi uma pessoa que se cuidou muito. Então, eu olhava a minha mãe naquela cama, sabe? Tipo, com uma camisola que não era de seda, com o cabelo sem ser pintado, sem uma maquiagem, sem uma unha feita, sem nada disso. Eu falava, gente, isso não é a minha mãe. Entendeu? Então, eu perdi ela naquele momento. Então, pra mim, foi, tipo, sabe, foi melhor. Foi triste? Foi. Então, é bem, se as pessoas... Outro dia, eu tava conversando, eu tava na cozinha, eu falei, ai, minha mãe adora comer isso. Aí, as pessoas, não, mas sua mãe morreu. Eu falei, uai, porque ela morreu, ela não gosta mais de comer a comida que ela gostava. É, como se ela estivesse presente mesmo na sua vida, né? Eu falava,